salve galera bem vindo aqui a mais um vídeo hoje eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode estar desentupindo aqui o hotend quando o filamento ele quebra aqui dentro geralmente quando ele quebra bem no bloco é bem difícil tá removendo o meu aquele não só quebrou como ele dobrou então ele eu acredito que tenha dois pedaços aqui e geralmente o que eu faço é manter o bico ele bem quente a temperatura de 230 e eu vou empurrando ele com aquelas cordinhas de violão ou guitarra geralmente esse daqui funciona eu já tenho ele saindo aqui aonde eu vou tá puxando ele com aqueles alicates de unha é bem provável que ele saia então aqui é uma dica rápida para você que está passando por esse problema acredito que assim você consiga resolver e inclusive a gente tem que manter impressora ligada para ela chegar na temperatura a mim ela tem algumas modificações que eu futuramente pretendo trazer para o canal também é isso aí espero que tenha ajudado eu vou voltar quando eu tiver removido aqui beleza só vou dar uma pausa aqui e já volto para mostrar para vocês bom aqui outro método que também vai ajudar bastante é remover aqui o dissipador de calor essa basezinha aqui ó filamento ele tá aqui meio entupido então eu vou aproveitar que a impressora tá quente para fazer que a limpeza foca legal mas vou tentar mostrar aqui ó a parte de dentro também tá bem bem sujo ali ó e ainda continua continua aqui ó eu só não consigo acertar muito bem o foco desse celular ainda mas assim que eu conseguir resolver trago para vocês ela imprimindo bom galera voltando aqui eu já consegui desobstruir aqui a passagem do filamento todos esses pedaços era o que estavam aqui dentro então é o auxílio também de uma uma chave uma chave que entra aqui ó perfeitamente é uma chave que entra perfeitamente eu consegui aqui fazer é desobstruir nessa passagem aqui agora eu vou colocar o dissipador de calor e vou terminar a limpeza onde esse esse cordãozinho aqui de guitarra ele tem que passar livremente então vou mostrar aqui para vocês quando ela tiver realmente é montadinha imprimir a galera só para mostrar para vocês aqui que eu falei sobre o cordinho né do violão quando a gente faz a limpeza olha só a sujeira que ainda consegui remover então ainda assim fica pedaços pequeno isso daí pode ocasionar muito pimento também então agora ela passa está livremente eu consigo puxar ela toda quando ela sai ela sai com pedaços branco então é que eu sei lá não foca legal mas acho que deu para ver aí né essa parte aqui dá para ver legal então aqui feito a limpeza vamos montar tudo de novo ficou agora sim eu vou colocar ela para imprimir bom galera então tá aí ó já voltei a imprimir agora eu vou esperar quando eu tiver finalizando as peças eu mostro para vocês esse se vai quebrar se vai travar se vai acontecer alguma coisa mais é geralmente entope e quebra quando tem obstrução quando ele está muito encostado na mesa e não tá liberando o filamento é conforme a configuração então é por isso que acontece de um acúmulo dentro da dentro do cabeçote do hot engine né então ele entope é por isso que quebra que o abs ele é muito sensível e frágil qualquer coisa ele já quebra já pelo menos o filamento quando ele tá assim né pois de montado depois que é feito a peça fica bem resistente então é isso desde já muito obrigado quem assistiu até aqui